olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje eu estou aqui para falar sobre o efeito Instagram e cara, esse final de semana, o final de semana passado, eu me encontrei com alguns caras daqui do youtube simplesmente para jogar conversa fora, com nenhum objetivo, simplesmente nos encontramos porque sim para chegar lá e trocar ideia, e trocamos muita ideia, e um dos assuntos que saiu muito foi esse assunto do Instagram, o Instagram da vida real, a vida real, a máscara da vida real faz com que a gente construa um Instagram nela, você me entende? e a gente acabou chamando isso de o efeito Instagram, deixa eu explicar para você o que é o efeito Instagram se você parar para pensar sobre o Instagram, você entra no seu Instagram e vê, por exemplo, pessoas sempre fazendo coisas legais sempre pessoas postando coisas bonitas, fotos bonitas mas o que você não pensa, é que sempre as pessoas tiram a foto do melhor ângulo é sempre o seu melhor ângulo, é sempre a bunda empinada, é sempre a coluna torta, é sempre aquelas poses que fazem com que elas aparentem ser mais bonitas do que elas são mas na vida real, não é assim, ok, isso você já sabe, isso é muito óbvio e nem vale a pena falar sobre esse vídeo a questão é que todo mundo fazendo isso, cria o que a gente chamou de efeito Instagram, e o que é o efeito Instagram? o efeito Instagram é quando você olha essas pessoas e você se compara com elas você compara a sua beleza, o corpo, as coisas que as pessoas fazem, as fotos de viagens, as fotos incríveis, as habilidades ou seja, tudo que você tem, tudo que as pessoas têm de bom, elas botam lá no Instagram só que o que você não percebe é que lá é sempre o melhor delas é sempre o melhor, mas você não vê o que tem por trás disso você não vê que às vezes as pessoas não são tão bonitas assim, ou às vezes as pessoas não têm tanto sucesso assim ok, isso é normal, ninguém vai colocar o fracasso no Instagram, ninguém vai colocar uma foto feia no Instagram só que você se comparando sempre com o melhor dos outros e não vem me dizer que você não se compara porque isso é um negócio automático do nosso subconsciente, a gente se compara sim a questão é você estar consciente disso e falar assim, para sem comparação, pelo menos agora, as pessoas estão constantemente se comparando mas o problema não é você se comparar, é você se comparar com o melhor com o melhor das pessoas, a melhor face das pessoas, o melhor ângulo, a bunda mais empinada a viagem com a paisagem mais bonita, tudo de melhor, lá no Instagram é sempre tudo de melhor só que esse tudo de melhor é uma ilusão que não condiz com a vida real e tudo isso cria um efeito um efeito na vida real que você nunca se sente bom o suficiente nem para si mesmo nem para os outros, e faz com que você corra atrás de objetivos que não condizem com a sua verdadeira natureza e não condizem com o meio em que você vive esse é o efeito Instagram, e esse efeito Instagram destrói a vida das pessoas fazem com que todas elas vivam numa ilusão, na verdade é uma ilusão dupla primeiro, porque você sempre está pensando em fazer algo para demonstrar para os outros segundo, você está mensurando aquilo que você faz, o seu sucesso, com o melhor dos outros a foto tirada do melhor ângulo de 100 fotos, uma ficou boa, e essa foi para o Instagram, e é essa que você usa para se comparar pense sobre isso, reflita sobre isso deixe um like no vídeo, deixe um comentário e até o próximo vídeo, os meus vídeos de sexta-feira são assim mesmo, é apenas uma reflexão não estou aqui para ser uma verdade absoluta, e nem uma solução para os seus problemas estamos aqui para refletirmos juntos, um abraço